Olá meus amigos e minhas amigas, seus loucos da cabeça pelo Cruzeiro, como é que vocês estão? Estamos aqui no canal do Camarote Esportivo, com notícias atualizadas sobre o Cruzeiro. Isso mesmo, esse canal aqui é dos loucos da cabeça pelo Cruzeiro, dos torcedores que jamais irão abandonar o Cruzeiro, independente das circunstâncias. Antes de começarmos, eu peço a vocês aí de casa que não se esqueçam de deixar o seu like e também de se inscrever aqui no nosso canal, caso não forem inscritos. Por quê? Porque ajuda demais no nosso crescimento e ele só depende da nação celeste. Então estamos em excelentes mãos, conto com o apoio de vocês aí de casa. Chega de enrolação e simbora para mais um Giro de Notícias do Cruzeiro. Acho que nesta altura do campeonato todo mundo já viu a entrevista onde tinha o Samuel Venâncio, o Adroaldo Leal e com participação especial do volante Lucas Romero, ex-cruzeiro que hoje está no Independente da Argentina, onde são abordados diversos pontos. Eu vou citar sim esta entrevista para vocês, só que antes eu gostaria de subir aqui uma enquete. Junto com vocês, participem aqui nos comentários. Lucas Romero é ídolo do Cruzeiro? Renato, qual é a sua opinião? Na minha opinião, ele é sim ídolo do Cruzeiro. Não só por ter jogado muito bem dentro de campo, mas sim por ter realmente vestido a camisa cruzeirense, por ter dado sangue dentro de campo, por ter uma identificação com o Cruzeiro até mesmo depois da sua saída. Olha só, se você me perguntar, Renato, Ricardo Goulart, bicampeão brasileiro, é ídolo do Cruzeiro? Na minha opinião, ele não é. Mas, Renato, ele foi muito importante. Sim, ele foi muito importante. Porém, tem o pós-cruzeiro, depois que ele sai. O que o Ricardo Goulart faz para se identificar com a torcida do Cruzeiro? Nada. Ricardo Goulart aparece e manda abraço para o torcedor? Não. E Lucas Romero? Lucas Romero aparece, sempre fala do Cruzeiro, fala que quer voltar para Belo Horizonte, fala que é apaixonado pelo Cruzeiro. Desde que Ricardo Goulart saiu do Cruzeiro, ninguém nunca mais ouviu falar ele citar o Cruzeiro, a não ser no ano do centenário, onde ele parabeniza o clube. Quando ele tem a oportunidade de voltar ao Brasil, ele volta para o Palmeiras e não para o Cruzeiro. Então, na minha opinião, Lucas Romero é ídolo, sim, do Cruzeiro. Não só pelo seu futebol, que se fosse só pelo futebol, ele não seria, mas sim pela identificação que ele tem com o torcedor. Ele tem sangue azul, ele tem um carinho muito grande, por isso, a torcida abraça este atleta. Romero deu detalhes também das conversas com a diretoria do Cruzeiro, em junho de 2020. Na época, ele convivia com seis meses de salários atrasados do Independente. E o coração azul bateu mais forte quando surgiu a possibilidade de retomar a Belo Horizonte. O desejo de voltar ao lugar onde construiu fortes laços era tão intenso que o El Pero e sua esposa, Lourdes, pesquisaram imóveis na capital mineira para voltar. Ou seja, Lucas Romero estava confiante sobre o seu retorno. Porém, tínhamos um grande problema financeiro para conseguir a contratação deste jogador. Olha só, vou citar para vocês as palavras dele. Falei com a Lourdes, esposa. Foi tanto que a gente começou a olhar casa e apartamento em Belo Horizonte. Foi uma conversa que durou de duas a três semanas. A gente conversava, ligava, falava com o meu empresário. Tentava fazer um esforço e deixar os caras do Independente contentes e felizes. Palavras dele também, vou continuar. Eu tinha muita vontade de ir, mas também sentia que tinha que ficar para ajudar os caras do Independente. Mas tinha muita vontade. Já tinha o Ariel Cabral para olhar a situação. O coração é muito azul. Palavras do Lucas Romero. E um ponto muito bacana é que o Lucas Romero fala do seu carinho pela torcida do Cruzeiro. Ele procurou imóveis por aqui, mas ele tem um compromisso com o Independente. Ele tem contrato com o Independente. Mesmo ele tendo seis meses de salários atrasados, ele em nenhum momento colocou o Independente na parede. Em nenhum momento ele forçou a sua saída. Ou até mesmo foi na justiça. Ou seja, é um cara que se entrega completamente ao clube. E por isso eu sou fã do Lucas Romero, mais um motivo para eu ser fã do Lucas Romero. Olha só, no final das contas, a transferência não passou de um sonho de inverno. Mas Romero foi novamente questionado se sairia do Independente, com o qual tem contato até junho de 2023, caso o Cruzeiro efetuasse uma proposta. Segundo Samuel Venâncio, a pergunta partiu de Pedro Lourenço, dono do supermercado BH e principal parceiro comercial e financeiro do clube. Olha só, se o Pedrinho falou, e aí o Romero, voltaria para o Cruzeiro? Ele falou sim, só que como ele disse, tem o Independente. Eu estou feliz no Independente, mas se chegar uma proposta que o Independente aceite e esta proposta for do Cruzeiro, eu vou aceitar. São palavras do Lucas Romero. Aí ele mostra mais uma vez a identificação. Ele até fala nesta entrevista, que brinca com os amigos dele e fala assim, olha, vou pegar um 6-7 aqui, vamos para o Cruzeiro, vamos tirar o Cruzeiro da Série B, voltar para a Série A e depois a gente volta para o Independente. Ele faz esse tipo de brincadeira por lá. É um cara que mesmo tendo saído do Cruzeiro, nos acompanha, veste a camisa e fala sempre, vou voltar para o Cruzeiro. Olha as palavras dele. Não quero criar falsas expectativas para o torcedor e o Cruzeiro. Como falei, tem um respeito muito grande. Aqui tem um clube, o Independente, que está dentro da negociação. Eles têm que conversar com o Independente para me tirar do clube. São palavras do próprio Lucas Romero. Ele falou mais. Se você perguntar para mim, lógico que eu gostaria de voltar a jogar no Cruzeiro. Fui muito feliz no clube. Tenho um carinho grande por eles. Belo Horizonte é uma cidade onde tenho muitos amigos e me sinto em casa. Gostaria muito mesmo de voltar a jogar no Cruzeiro. Sei que tenho muito a dar por este clube. Agora eu gostaria de lembrar a vocês que quando o Lucas Romero saiu, ele alegou que estava muito longe da família e por isso ele queria voltar à Argentina. Chegou a oportunidade, Independente chegou e o Cruzeiro vendeu ele naquela época. Agora o jogador também fala que gostaria de voltar ao futebol brasileiro. Até porque é um cara que se identificou muito, muito mesmo com o Cruzeiro. E pode ter certeza que ele nunca vai ser esquecido. Quer um exemplo disso? O Fabrício, aquele mesmo que fala, galo não. Galo é para os íntimos. Para mim é Atlético Mineiro. É um cara que eu acho um bom jogador, mas que não conquistou nenhum título de grande expressão no Cruzeiro. Porém, é um cara que tem o carinho da torcida cruzeirense e é considerado um ídolo. Sabe por quê? Porque tem uma identificação muito grande com a torcida. O mesmo acontece também com o atacante Marcelo Moreno. E o Lucas Romero vai pelo mesmo caminho. Vou citar aqui mais palavras dele. Joguei no Vélez, no Cruzeiro e no Independente. Posso falar com muita humildade que sempre jogo com o coração. Coloco a camisa e vou sempre dar o máximo, mas pelo Cruzeiro é algo muito especial. Olho para o lado e vejo meus companheiros como irmãos. Olho para a torcida e sei que tenho que dar muito mais por eles. Com certeza gostaria de voltar a jogar no Cruzeiro, mas vocês sabem que há o Independente, dono do meu passe. Se o Cruzeiro quer me tirar do Independente, tem que fazer uma proposta boa para eu poder sair. Ou seja, ele já admite. Se chegar na proposta, ele vai aceitar. E o Pedrinho Lourenhos que fez essa pergunta. Então, Pedrinho, se você quiser um volante de qualidade para a próxima temporada, está aí o Lucas Romero. Então, quer dizer, Renato, que você acredita que o Lucas Romero não jogue no Cruzeiro nesta temporada? Cara, eu tenho certeza que ele não vai jogar. Até porque, para contratar, temos que pagar 13 milhões de reais. E pode ter certeza que o Independente não vai liberar o jogador por menos de 15, 20 milhões de reais. Isso mesmo. Ele é o segundo capitão da equipe. É um cara que tem uma liderança muito importante. Titular absoluto da posição. Então, o Independente não vai liberar o Lucas Romero, a não ser que tenha uma proposta realmente que agrade ambas as partes. Lucas Romero já deu o recado. Se precisar, vai voltar para o Cruzeiro. E aí, torcida? Participem da enquete aqui conosco. Lucas Romero é ídolo do Cruzeiro? E faço mais uma pergunta. Ricardo Goulart é ídolo do Cruzeiro? Na minha opinião, ele não é. Já falei o motivo também. Falei que ele não tem grande identificação com a torcida desde que saiu do clube. Diferente do Lucas Romero, que na minha opinião é ídolo também. Presta atenção. Para a próxima partida, o Cruzeiro vai enfrentar o Náutico. E vai ser hoje. Isso mesmo. Piscar de olhos. O Cruzeiro já está em campo novamente. A última partida foi no sábado. Empate dentro de casa contra o Sampaio Correia. Uma partida onde o Cruzeiro acabou com o Sampaio Correia. Foram mais de 20 finalizações contra menos de 5 do Sampaio Correia. Merecemos, sem dúvida, nenhuma vitória. Para este jogo, nós devemos ter novidade. Por exemplo, o retorno do Bruno José. A saída do Felipe Augusto do time titular. Ainda vamos ter alguns desfalques, que vai ser o Rodolfo. O Friel Cabral, Lucas Ventura, Raul Cáceres. Temos também Jean-Víctor suspenso, Marcinho e Matheus Neres, que testaram positivo. Para o jogo diante do Náutico, o provável Cruzeiro tem Fábio no gol. Norberto na lateral direita. A dupla de zaga continua com Ramon e Eduardo Brock. Na lateral esquerda, Matheus Pereira. Pereira, presta atenção. É oportunidade de você retomar a titularidade do Cruzeiro. Faça uma baita partida, segura. Vá lá no ataque, sem medo de errar. Arrisca. Tenta fazer algo diferente que você vai conseguir retomar a titularidade do Cruzeiro. Se não, vai continuar ficando no banco para o Jean-Víctor. O volante será Adriano e Romulo. Meu campista Giovanni Picolomo continua como titular. O ataque vai ser formado por Wellington Nen, Bruno José. E lá na frente ainda temos a dúvida. Se vai ser Marcelo Moreno ou Rafael Sobbs. Já vou avisando para vocês. Se for o Rafael Sobbs no ataque, não vai ter gol. E se tiver gol, ele vai ter que chutar umas 10 vezes para fazer um gol só. Então, Marcelo Moreno é a opção melhor para o ataque do Cruzeiro. Ah, mas na última vez que o Moreno foi titular, ele não conseguiu fazer nada. Claro, a bola não chegava para o atacante. Precisamos fazer a bola chegar no atacante Marcelo Moreno. Entendeu? Este é o ponto. Se a gente tentar fazer a bola chegar no Rafael Sobbs, o jogo vai morrer. Não vai fluir. Rafael Sobbs não tem essa capacidade de fazer gol. Nunca foi artilheiro em sua carreira. Já Marcelo Moreno, se você se esforçar para a bola chegar nele, pode ter certeza que ele vai mandar para o fundo da rede. Então, esse deve ser o time do Cruzeiro para a partida de hoje. Outro ponto também que eu não gostei foi o Romulo no meio de campo. Na minha opinião, o Romulo já não está dando mais. Eu colocaria o Flávio. Gosta do Flávio? Na minha opinião, eu fico médio ali. Nem gosto, nem desgosto. Porém, acho ele hoje mais capacitado no meio de campo do que o Romulo, que só jogou o Campeonato Mineiro até o momento. Vamos torcer que o Cruzeiro consiga trazer os três pontos para Belo Horizonte. E que a tão sonhada retomada do Campeonato Brasileiro comece o mais rápido possível. Porque está demorando, está demorando engatilhar algum número de vitória. Está demorando o Cruzeiro ter uma sequência positiva neste Campeonato Brasileiro. E já estamos entrando no segundo turno. Nesta terça-feira, dia de jogo do Cruzeiro, tivemos também a divulgação, a apresentação por parte do Cruzeiro da terceira camisa. Em homenagem ao Palestra, né? Aquela camisa verde, belíssima. Eu achei essa camisa magnífica. Vi gente fazendo críticas, mas achei essa camisa magnífica. E com certeza vou querer adquirir uma. Se você tiver a oportunidade, adquira. Principalmente todas as camisas do Centenário do Cruzeiro. Porque é um ano muito importante na nossa história. E daqui a algum tempo você vai falar, olha, eu tinha a camisa do Centenário do Cruzeiro. E não é surpresa para ninguém a cor, os detalhes. Até porque já trouxe aqui para vocês há mais ou menos um ou dois meses atrás. Porque tem um portal, ele é especializado em divulgar as imagens das camisas antes mesmo que ela seja lançada. E eles já tinham divulgada há mais ou menos uns dois meses atrás para nós e eu trouxe aqui para você. Então a camisa verde não é surpresa para ninguém. Todo mundo já estava esperando por ela. Belíssima, magnífica, gostei muito. Agora ela se parece bastante com a camisa da seleção boliviana. Então já fica a dica. Coloca Marcelo Martins nas costas do Marcelo Moreno. Já está com a camisa verde. Então daí para frente é só golaço. Marcelo Martins com a camisa verde. Vamos esperar que essa camisa dê sorte para a nação celeste. E que com isso a gente consiga uma retomada boa no campeonato brasileiro. E que finalmente consiga uma sequência de vitórias. Coisa que não acontece há muito tempo na Toca da Raposa. Presta atenção nação. Neste dia 20 teremos o retorno do público ao estádio. E a diretoria do Cruzeiro planeja lançar a venda dos ingressos de hoje para amanhã. Não sabemos ainda o preço exato. Vai ter que fazer o exame para saber se está com febre, isso ou aquilo. Todo mundo que entrar vai ter que passar por esse protocólogo. Agora eu gostaria de saber de vocês. Perguntar para vocês desde casa. Vocês vão estar no Mineirão dia 20 no começo do segundo turno? Outro ponto muito interessante também é de que teremos o VAR no campeonato brasileiro. Então a partir do segundo turno já teremos o VAR que pode ajudar muito o Cruzeiro. Até porque a gente foi muito prejudicado no decorrer deste campeonato. E a gente espera que isso não aconteça mais com a implantação do VAR neste campeonato. O Cruzeiro espera 16 mil torcedores no estádio. E aí, você vai ser um desses 16 mil torcedores? Ou vai deixar para a próxima? Ou vai deixar para mais tarde? Até porque 16 mil torcedores é muito pouco pela nação celeste. Eu acho que esses ingressos vão se esgotar o mais rápido possível. Agora outra notícia rápida para vocês. O Cruzeiro fechou o contrato com a Adidas até 2025. Isso mesmo. A Adidas renova o contrato com o Cruzeiro. E aí eu puxo um assunto aqui para vocês. O Cruzeiro é o único time da segunda divisão patrocinado pela Adidas. Aí você percebe como a marca do Cruzeiro é excepcional. Magnífica. O time está na segunda divisão. E tem o mesmo número de venda de camisas de um time que está na primeira divisão. Que está em excepcional fase. O Cruzeiro mesmo na segunda divisão tem uma baita de uma marca. E até por isso a Adidas vai renovar o contrato com o Cruzeiro. E a gente até mesmo espera que esse contrato seja renovado o mais rápido possível. Por quê? Porque as camisas da Adidas são belíssimas. Tivemos ombro. Tivemos isso. Tivemos todo tipo de patrocinador. Mas a Adidas se supera. Gostei muito dos designs das camisas feitas pela Adidas neste tempo de contrato que começou ali em 2020. E agora em 2021. Estou adorando as camisas da Adidas. Então é isso meus amigos e minhas amigas. Agradeço muito a vocês aí de casa pela participação especial em mais um vídeo do nosso canal. Lembrando a vocês. Sua participação é muito importante para nós. O nosso crescimento só depende da nação celeste. Então conto com a ajuda de vocês. Nos ajudem a chegar nos 10 mil seguidores lá no Instagram. Estamos quase. Falta apenas 400 seguidores. E claro, não se esqueça de deixar o seu like. De se inscrever aqui no nosso canal. Porque vai ajudar demais no nosso crescimento. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. Fui! E aí E aí